Meu nome é Maico, tenho 16 anos e eu falo aqui do Cantinho do Céu. Me chamo Larissa, tenho 17 anos, moro na Zona Sul de São Paulo, Jardim Catanduba e sou uma das jovens participantes do projeto Geração que Move. Meu nome é Camille, tenho 15 anos, sou de Jardim Angela Mouzo Índio. Eu gosto muito de artes em geral, seja ela na fotografia, no audiovisual, música, dança, teatro. Mas o que eu gosto da minha vida é escrevendo poesias, poesias, essas coisas. Sou aqui da Zona Sul, Jardim Angela, sou estudante de Geografia. Eu estava muito acostumada com uma rotina corrida, eu estou no terceiro ano do ensino médio, trampo também. Eu acho fundamental ocupar esses espaços de protagonismo jovens. Nós historicamente não temos voz e esse é um lugar de fala muito importante nesse momento e a gente tem que lutar. Embora de casa, nós temos que lutar. E nós vamos lutar.